Música Magília, com muita felicidade que nós anunciamos que você foi contratada O quê? Você vai começar na segunda-feira Nossa! A empresa oferece alguns benefícios pra você Nós te daremos esse computador E com esse computador você vai ter a possibilidade de trabalhar de onde você quiser Você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar de algum dos nossos escritórios ao redor do estado Porque é um computador? Como assim? Você tem a comodidade de trabalhar de casa, quando você preferir E também de não ter uma mesa fixa, você pode trabalhar de qualquer lugar aqui desse escritório É lindo! Nossa! Nós também te daremos um telefone Não, 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 aí vocês estão de brincadeira, um celular também? Porque daqui em diante seu telefone ficará muito ocupado Isso é incrível! Como assim? É lindo! Gente, o último que eu tinha era o Nokia Não é possível Então esse é um dos benefícios que a gente concede pra todos os trabalhadores aqui dessa empresa Gente, mas isso é maravilhoso! Nossa, muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada Eu não vejo a hora de começar Hoje eu não tô bem Eu vou ter que ligar o trabalho E dizer que eu não vou trabalhar Infelizmente, eu tô muito doente Oi, tudo bem? Eu só queria dizer que hoje eu não vou poder ir trabalhar Porque o meu nariz tá entupido E eu não tenho condições de trabalhar hoje Desculpa! Oi, Magli, tudo bem? Não, não se preocupem, vem trabalhar Pode ficar em casa Só não se esqueça da reunião que a gente tem às 10 da manhã Como você tem um computador, você pode trabalhar de casa Só liga o computador aí e trabalha Tá bom? Magli? Alô? Hoje eu vou contar um pouquinho pra você da minha trajetória aqui nos meus trabalhos Muita gente me pergunta isso Magli, é fácil arrumar trabalho na Austrália? Magli, é fácil conseguir trabalho na Austrália? Magli, o trabalho na Austrália é difícil? Gente, eu acho que a visão de trabalho, ela é especial pra cada pessoa Minha visão de trabalho talvez seja diferente da sua Porque eu não aguento ficar parada Como vocês podem fazer isso? Então, quando eu cheguei aqui sem ter uma base de inglês nem nada A primeira coisa que eu fiz foi trabalhar num restaurante de língua portuguesa Olha só, a pessoa vai estudar inglês E fica trabalhando num café de língua portuguesa Mas aí a minha trajetória começou mais ou menos assim Eu trabalhei nesse café Depois eu fui pra um restaurante à noite E era muito engraçado A história do restaurante é aquela que vocês viram no vídeo dos micos A primeira encenação sou eu mesma Aquilo ali é baseado em fatos reais Depois daquele trabalho, eu entrei num estágio não remunerado de duas semanas Em uma empresa que vendia cabos elétricos aqui na Austrália E aí nessas duas semanas eu trabalhei muito Eu mostrei o meu melhor pra eles Eu estava investindo no meu futuro Então eu fiz o máximo que eu podia essas duas semanas Depois das duas semanas eles me contrataram Mas aí, meu filho, pensa numa pessoa que trabalhou Pensa! Pensa! Se você acha que você já trabalhou nessa vida Você não trabalhou ainda Depois a minha segunda empresa Foi uma empresa de engenharia de telecomunicações E lá eu trabalhava com coordenação de projetos E eu tinha que escrever muito nesse trabalho Peraí, gente Eu tinha que escrever muito nesse trabalho Muito! Pra eu formular um e-mail era uma dificuldade Eu sabia o que eu queria escrever em português Mas em inglês eu não tinha a menor ideia Então eu ia pegando, escrevendo o e-mail Traduzindo um pouco aqui, traduzindo um pouco ali Pegando o e-mail das pessoas que enviavam pra mim as sentenças Era um quebra-cabeça E aí eu fui desenvolvendo muito a minha escrita Já no meu último trabalho, que é o que eu estou agora Eu trabalho como designer de soluções pra Fuji Xerox Então eu desenvolvo soluções pra clientes na parte de impressora Tenho desenvolvido muitas habilidades lá Até mesmo o poder de influência, de conversar com as pessoas Tudo isso eu fui aprendendo ao longo da carreira É isso aí, gente, eu vou deixar só um pensamento com você É difícil perguntarem assim pra mim É fácil arrumar trabalho na Austrália? Porque pra mim pode ser que seja Pode ser que seja, porque eu corro atrás Eu não tenho medo de enfrentar situações Eu não tenho receio de acharem que eu não tenho idade o suficiente Ou que eu não tenho experiência o suficiente Eu enfio a cara mesmo sem medo Então se você é desse tipo de pessoa Eu posso dizer pra você que arrumar trabalho não é tão difícil Agora se você é uma pessoa que já tem muito medo Que não arrisca Que, ah, mas eu sou muito jovem Ai, não tenho muita experiência ainda Ai eu já falo pra você que é bem complicadinha Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Eu vou mostrar um pouquinho do escritório onde eu trabalho Alguma cena só pra vocês E é isso aí Um beijo muito grande no coração de vocês Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo É muito importante pra mim que você compartilhe os meus vídeos E continue comentando Me diga aí como que foi o seu primeiro trabalho Eu quero saber de você Como que foi a sua experiência no teu primeiro trabalho Eu vou ficar esperando Um beijão Obrigada por me assistir mais uma vez E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau